Atenção galera, vamos começar a gravação, o estigma é trastão, pra cima é o clima! Gravando, 3, 2, 1... Olá meus amores, como é que vocês estão? Aqui estou eu novamente, vocês me conhecem já, e hoje a gente veio falar 3 fundos imobiliários que rendem mais do que a nossa querida taxa Selic. Que gente, a taxa Selic teve mais um corte aí do Copom e agora tá aí no patamar de 3%. Então fica com a gente até o final desse vídeo que a gente vai te apresentar 3 fundos imobiliários pra você ficar atento, porque afinal de contas, gente, com a Selic a 3%, você vai ter que estudar mais a renda variável, né? Não dá mais só pra ficar, ó, tranquilex na renda fixa pra você ter maior renda, tá bom gente? E pra quem tá começando, pra quem quer começar aí a investir na renda variável, a estudar principalmente, os fundos imobiliários são sim um grande começo. O primeiro fundo imobiliário que tá rendendo mais que a taxa Selic é o HGLG11. Ele que fica aí no segmento de logística, tá gente? Vamos colocar aqui, né menino de ouro? Opa! O nome do fundo e quanto tá custando a cota pra você saber. A gente vai aqui apresentar fatos sobre esse fundo imobiliário. A taxa de vacância desse fundo, 6,8%, a gente vai deixar tudo aí na tela. E também, gente, o P sobre VP tá em 1,32%. O que significa isso? Significa que o valor da cota está muito próximo ao valor patrimonial do fundo. Só pra você saber, meu amor, esse fundo, o HGLG11, ele é um fundo bem diversificado. Ele tem 11 imóveis em 4 estados diferentes e isso é muito bom, né? Ele é multimóveis e ele está em várias localizações, o que é positivo para o fundo. Ele pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 5,23%, ou seja, que já está acima da nossa querida taxa Selic. E lembrando, a gente tem algo muito positivo, algo muito bom, Catocha. Sabe o que é? O quê? O quê? O quê, menino de ouro? O dividendo pago pelo fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda, ou seja, ele cai líquido na sua mão, né? E eu vou deixar aqui um vídeo muito legal pra vocês, eu vou deixar um card aqui, o menino de ouro vai pôr, de 6 fundos imobiliários que eu compraria. Corre aqui nesse card e assiste. Quais serão esses 6 fundos imobiliários que eu compraria? O segundo fundo imobiliário que a gente vai falar hoje é o fundo VRT-A11. A gente vai colocar, inclusive, o preço da cota e o nome do fundo aí pra você, meu amor, na tela. Esse fundo é um fundo do tipo papel, tá bom, gente? O que isso significa? Que esse fundo tem aquisição aí de CRIs, LCIs e LH, né? Que são letras hipotecárias. Vamos falar outro dado, que aqui a gente traz fatos. O P sobre VP desse fundo imobiliário está em 1,05. E o que isso significa, Carol? Significa que o preço da cota está, sim, muito próximo ao valor patrimonial desse fundo, tá, gente? Trazendo mais uma informação, gente, esse fundo tem 88% aí concentrado em CRIs, sendo que 67% está indexado aí ao IPCA e ao IGP-L. Quanto esse fundo pagou nos últimos 12 meses de dividend yield? E lembrando que você não paga imposto de renda aí sobre o dividendo, tá, gente? Ele pagou 8,96% de pagamento de dividend yield aí nos últimos 12 meses, o que significa 3 vezes mais a nossa taxa Selic atual. E antes da gente falar o nosso terceiro fundo imobiliário, que está aí rendendo mais que a taxa Selic, a gente vai deixar pra você no link, na descrição, com um relatório gratuito que a Levante Investimentos, que a gente acompanha, que a gente confia, fez pra você mastigadinho tudo que você precisa pra saber investir nos famosos que você ouve aí. Fundos imobiliários, link na descrição, gratuito. Lê e fica fera nesse tema aí, fundos imobiliários. Já que já falamos a informação, que você aí vai clicar no link pra ler, né, porque você deve ser alguém muito inteligente que quer aprender sobre fundos imobiliários, o terceiro fundo imobiliário é o HFOF11. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Vamos deixar, né, menino de ouro? Aqui na tela, o preço da cota. E o HFOF11, gente, ele é um fundo de fundo, né? Ou seja, ele investe em outros fundos buscando maior rentabilidade. PVP do HFOF11, a gente também vai deixar aí na tela, 1,07. O que isso significa é que o preço da cota está muito próximo aí do valor, né, do patrimônio, do valor patrimonial desse fundo. E lembrando que o HFOF11, ele pagou aí nos últimos 12 meses de dividend yield, 9,86%, é isso? 9,84%. 9,84% de dividend yield. Lembrando, sem imposto de renda, ou seja, dando aquela famosa... Lambada. Aquela famosa lambadinha na taxa Selic, tá, gente? Então, presta atenção, comece a estudar devagar, aproveita aí esse relatório que a gente está deixando na descrição do vídeo da Levante Investimentos e comece a estudar os fundos imobiliários e também a renda variável, tá bom, gente? Não dá mais pra você aí ficar na renda fixa, ó. Haver navios e não ter rentabilidade na sua carteira. Tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se você já investe em algum fundo que a gente está falando aqui, comenta aqui embaixo. Se você tem dúvidas, o canal é pra você, meu amor. Eu quero voar, mas eu quero que você também voe, tá bom? Beijo de luz, fica com Deus e voa, Brasil!